Boa rapaziada, eu nem sei mais como faz isso, mas tem mais ao contrário, provavelmente esse aqui é o meu último dia nessa casa Última noite na verdade, vem novidade por aí Vou fazer um bike vlog rapidinho, que tem uma entrega pra fazer ali Faz tempo que eu não faço vídeo, mais de um mês sem vídeo no canal Até agradecendo Manda um salve pro canal, manda um salve pro canal, me dá a minha chave aqui agora Pegou no lance, demorou É, eu já vou correndo Alô, te amo Nem fui errada Não, entra aí, eu já tinha entrado lá depois Não, sobe lá e já entrai a bateria Mano, como sempre, velho Burrão Tá chafando A chave errada Oh, anda Boa Boa Muito burro Cagar toda a cena agora de novo Ó, coloca a chave aqui no meu bolso Nesse? Isso, sobe o zip Falou, te amo Falou, também te amo, bom trampo aí, tá? É isso, rapaziada Que horas são agora? 5 horas da tarde Caraca Sou bonito na pau Nem sei se o meu proíto tá funcionando Eu acho que tá Ai, caramba Eu troquei a pastilha hoje Vamos lá Espero não tá esquecendo nada Nem vou sair com a luz desligada agora Porque não precisa Vamos economizar a energia pra mais tarde Sem pedalar Caraca, nem lembro Eu vou fazer uma give-log Tamo aí, rapaziada De volta nas pistas Com a câmera Porque parar de trampada Não parou nenhum dia Dezembrão Trampei 27 dias Foguei só Natal E, sei lá Alguns outros dias Pai fez 2,800 No mês Papo de Quanto que dá isso aí No mês No Brasil Ficou vermelho Vermelho é verde aqui, irmão Vermelho aqui é verde Ah, 21 mil no ano No mês É o que eu falo Tchau Vermelho é verde Fui que a entrega tá me esperando E outra fita, rapaziada Não temos muita bateria Então Tinha 40% Eu vi a câmera lá jogada Eu falei Vou gravar um E vocês me cobram, né? Quem tá na Twitch Tá ligado O que tá acontecendo E é isso As coisas estão parecendo Que estão se resolvendo E quando tudo estiver pronto Vocês vão saber O que aconteceu Eu não gosto de fazer mistério Mas é papo de que Eu tento me mudar Tá ligado? Não, não sou fã de mistério Não por aqui O lugar que os ratos vivem Não fui trampar A tarde Só tô indo trampar agora Tô indo lá Buscar uma entrega Tava em casa, né? Como vocês sabem Aqui Já era Entrou na rua Só nós Tamo em junto E é isso Vamos pegar uma Aqui no Pizza Express Eu trouxe o celular Trouxe Achei que eu tinha esquecido O celular Agora eu vou pegar uma Aqui no Pizza Express E vai entregar Na Aston 2 Embaixo Mesma rua Troquei a pastilha hoje Mas Tá meio barra Se eu precisar do freio De última hora Ele não funciona E essa aqui É a nossa cidade É noite Domingão à noite O que o pessoal Tá fazendo na rua Eu vou assistir Faustão Vamo pra casa Assistir Mano Sei lá Caldeirão do Luciano No domingo Domingão do Luciano Ruim, né? Programa ruim da Nunca assisti Mas todo mundo vai Projeto Então pra melhor A gente gole Queria ter me dado pra cá Não foi Não realizei Não sei Que não me dá Marcar Mas Mais ou menos isso Olha, tem muita gente Na rua hoje Falava, falava, falava Falava, falava Dordolo Tá muito bom A pistola não vai Rolando Que coisa É isso Olha isso Olha lá Mercê dola Falava Dordolo Eu espero que a pessoa Não peça pra eu subir Hoje Muitos dias sem vídeo A câmera nem sabia Mais como gravar Nossa Chegamos Vai ser só uma entrega Até uma vaziada Só pra O canal voltou O canal voltou Eu vou largar minha casa E vou trabalhar na rua Chegando aqui O Pizza Express Encosta a bike Entendeu? 6 minutos gravando já Vamos ver Ixi Olha a conexão Aqui não está funcionando Essa é a bosta Tá Isso não Olá Eu tenho 3610 Vamos ver por aqui dentro Porque o lapora está Parante de boy É E o rode aqui Fala deles Obrigado 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 Fazer essa entrega aqui Eu acho que eu vou voltar pra casa Pra pegar Tá frio hein 6 graus Ai onda esse aqui Olha ali Aston Place Subos Acho que agora está na hora Vamos ligar a luz Vamos lá Passando aqui Falou Otário É isso Rapidinha essa entrega 2p Espero que a pessoa desça Eu não posso subir mesmo Porque realmente Eu não tenho a chave do lock Que merda Que merda Vou ter que montar pra casa Nossa Nossa Saí desesperado Esqueci o lock Ai Entrei no... Não era pra eu entrar aqui Eu tenho que virar direita ali Nossa Mamei Aqui 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 Tá Entramos aqui Decidão Tem que subir? Não Ai meu Deus O freio está muito ruim O freio está muito ruim Rapaziada E Tá gravando Tá Vamos ligar agora Pra pessoa descer Chegando Mano O freio está muito ruim Olá Deliveredal guy Eu estou fora Pode ir ao downstairs Por favor Ok Obrigado Aí a pessoa está descendo Vamos ver se não é que eu tenho entrega boa Nandos mailbox Pra entregar na... Oxe God Dá pra ir sugas Eu faço as duas e passo em casa Suave Mas eu acho que não tem bateria pra isso Mas vamos ver Olha eu vou cortar aqui Porque amanhã vai descer aqui Eu vou cortar A imagem Pra guardar a bateria Suave É nóis Olha isso aqui Vai se despedindo do filho Caraca Tá voando uma piada Aqui pro filho É porque tem bala Tem condição É porque Mano A moeda está cantando É caro Eu mano Fazendo meus delivery Não consigo pagar Imagina o estudante Estudante sabe voar Estudante está voando Morar Caraca Morar aqui no Aston Place Não é pra qualquer um Não é Não é pra gente Que é meros mortais Essa ponte aqui Eu amo essa ponte Um dos primeiros lugares Que eu vi aqui também Ai Ai 120 a mês Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar Excuse me Caramba Olha isso Meu Deus Ai Você acha o caminho Pra nós Corta o caminho Ai Não devia ter feito isso Eu não devia ter feito isso Não devia ter vindo por aqui Puta Não deu Não deu Calma Calma Meu Deus Que legal É horrível Vou fazer o contorno aqui Vou fazer o contorno aqui Aqui na sorte Eu não vou fazer o contorno aqui Não vou fazer o contorno aqui Não vou fazer o contorno aqui Ferrou 3 dias Errou Errou Porque se não o espírito do Thomas Shelby vai te atromentar por resolvido, tá? Então é isso. Fazer um pedido de casamento, seja sincero. Se for amarrar um cadeado na ponte, seja sincero. Entrando no shopping aqui, ó. É como se fosse um shopping. Mas não é um shopping. Mas é como se fosse. Mas não é um shopping. Eu não podia entrar de bike aqui, eu vou fingir que eu sou idiota. Tipo, eu não podia entrar pedalando. De bike pode. Rod, eu tenho dois autores. 4868 7811. Ok. Como é gente boa esse moleque, mano? Mó dó. Os caras devem ter ele mó pesado aqui, às vezes, os drivers que vêm. Eu fico me perguntando, pra que tratar os caras mal, velho? Tudo bem que demora? Demora pra cacete aqui. Mas vai tratar os caras mal, não é culpa deles. Eles não é quem faz comida. Bom, rapaziada. O moleque falou pra mim que vai demorar muito. Vai demorar mais de 10 minutos. Eu já tô há 5 aqui. Mais 10 minutos? Meu amigo. Eu vou pra casa pegar minha chave, que é melhor. Tá? Eu acho que então o vídeo termina por aqui. Mas... Eu tentei fazer um vídeo. Eu tentei, eu tentei. Mas é isso. Vamos lá pra casa pegar a chave. E... E... Aí depois voltar a trabalhar normal, tá? Um videozinho tá bom, né, rapaziada? Depois de 55 anos fora... Tá god. Câmera deve tá ruim, hein, mano? É isso. É isso, enganzeada. Ninguém aqui pra me pedir de andar em cima da bike. Suba. Vamos pra casa. Preciso ir pra casa. Preciso resolver essa fita logo da chave. Que é outro. Que é sem chave. E deixar a bike exposta pra alguém roubar. Obrigado por terem assistido até aqui. Tamo junto, tá?